Como é que está fazendo a buchada para quem, Mãe? Como é que é? Cachaça. Como é que é? Cachaça. Raquel, aí é? Não está fofo. Isso aqui só puxando com a mão, ela já sai também, essa bucha. Corta aí, Mãe. Pô, hoje não sabe o que é isso, não, né? Mas quando está pronto, todo mundo quer. Entendeu um grito, Raquel? Ai! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Mãe, tá dormindo, né? Eu não. Tá, não? Não. Ah, eu dormindo não. Tá bom. Pode ficar aí, tranquila. A vida tá olhando o mar, né? É. Tá. Tá bom.